Opa, molekado, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mais uma vez aqui de FIFA 16, exatamente, saiu hoje o trailer aí do jogo, com várias novidades, com várias informações que eu vou trazer aqui pra vocês em vídeo o mais rápido possível, galera. Só estou esperando porque ainda tem novidade pra sair, tem várias informações que a EA está soltando, então se inscreva no canal para não perder esse vídeo, porque tem bastante coisa bacana, tem muita novidade que eu vou explicar certinho pra vocês. No vídeo de hoje é bem rapidão, galera, porque a gente vai falar sobre o rumor do jogo estar com uma câmera em primeira pessoa. Então vamos lá, se segurem, e vem comigo. Alguns anos atrás, um youtuber que trabalha lá dentro da EA fez esse trecho do jogo, tirando do FIFA 2012. Como ele trabalha lá dentro, ele teve acesso a várias funções dentro do game, assim ele conseguiu fazer meio que esse mod, é um estilo de câmera que ele conseguiu ali reformular e jogar em primeira pessoa pra fazer aí esse trecho de game. Gameplay muito bacana que ele colocou no vídeo dele, o original, vou deixar aqui embaixo o link caso você queira ver. O vídeo é bem antigo, mas é muito bom, é muito bem trabalhado e o cara simplesmente manja muito. De qualquer modo, galera, com esse trecho aí a gente consegue ver mais ou menos como que seria o jogo em primeira pessoa, né? Eu achei sensacional, todo esquema de você receber a bola e olhar pra baixo ali na hora é simplesmente inacreditável e o sonho que um dia poderei jogar assim. É claro, você não iria jogar online desse jeito, né? Isso eu acho basicamente uma função específica para o modo carreira como jogador, exato. Aquele que você cria o seu jogador, customiza, coloca chuteira, cria sua face, etc. E isso seria um acréscimo sensacional pra esse jogo que precisa de algo novo, porque não vem nada nesses últimos jogos, né, galera? Então, isso seria fantástico. Além do fato de também não ser um quick time event, né? Você não clicar o botão pra fazer o drible igual ali, ó, pressione A para driblar. Não, não é assim. Isso daí é somente um conceito que o cara criou ali só pra fazer o vídeo. Então não se preocupem. Não é real, galera. Se realmente existir primeira pessoa, vai ser aí você jogando normal, fazendo o drible no analógico normal. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque no trailer de hoje a gente teve aí uma informação, um boato, né, que está surgindo aí nas mídias sociais sobre o FIFA 16 ter o jogo em primeira pessoa. Tudo começou quando o Pelé fala exatamente o que eu vou colocar aqui pra vocês agora na tela. Mas o que é construído se você não pode experimentar? No trecho em questão o Pelé está falando, mas o que é a beleza do futebol se você não pode vivenciá-la? Na sequência, a câmera dá um zoom no seu olho e já aparece ali como se fosse você em primeira pessoa ali atrás do Agüero. Vários youtubers e várias pessoas começaram a comentar sobre isso. Mas eu não sei, galera. Pode ser só uma jogada aí de câmera, eu não sei. Mas há indícios disso, né? O Pelé fala exatamente isso. O que é o futebol se você não consegue vivenciá-lo? E dá um zoom no olho dele e já ali na próxima cena aparece como se fosse uma câmera em primeira pessoa. Eu não sei. É muito suspeito, né? É muito suspeito. Não sei qual é a jogadinha da EA. Mas ainda não acabou não. Não acabou não porque aqui, Giliard Lopes, o brasileiro que trabalha lá dentro da criação do jogo no Canadá, tweetou algumas coisas que deixam ainda mais suspeito esse boato. Ele fala que as mudanças no modo carreira é a coisa preferida dele. É uma experiência muito mais dinâmica que faltava nesse modo. E ainda continua falando que não pode mais falar sobre nada. Então é isso, galera. O que você acha? Você acha que vai ter um modo em primeira pessoa aí no FIFA 16? Ou será só um boato? Ou simplesmente as pessoas estão enxergando coisa onde não há? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você acha um modo bacana esse em primeira pessoa. Se você jogaria. Ou se acha que isso daí não existe, que não tem nada a ver. Eu vou falar pra vocês que eu estou aqui torcendo para que isso exista. Seria uma experiência totalmente nova, nunca antes vista em um jogo de esporte. Imagine você jogar algo em primeira pessoa. Sensacional, galera. Uma imersão totalmente fantástica que eu espero que realmente aconteça. Se não nesse FIFA, nos próximos não tem problema. Eu aguardo porque eu estou muito ansioso. Agora, imagine o FIFA em primeira pessoa, mais aquele óculos VR, o óculos Rift. Simplesmente, galera. É de outro mundo. Uma imersão completa. E aí você vai viver no mundo virtual, né? Meu Deus do céu. De qualquer modo, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando que não passa de rumor. Nada 100% confirmado. São só boatos. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha. Comente aqui embaixo o que você achou. Deixe a sua opinião e o seu comentário. É muito bacana a gente interagir. Ok? Então é isso. Se não quiser perder mais vídeos aqui de FIFA 16, PES 2016, se inscreva no canal para ficar aí por dentro de todas as novidades e tudo que vai saindo aqui no Mundo da Bola Virtual. Ok? É isso aí. Falou até mais. E... fui! O Pro Evolution Soccer correu atrás e trouxe antes que o FIFA. Nessa nova versão do jogo, a gente vai ter aí a diferença climática que vai alterando conforme o jogo vai ocorrendo. Por exemplo, começou ali nublado com chance de chuva. E daqui a pouco, aos 45 minutos, pra frente começa a chover. E muda completamente a dinâmica de jogabilidade, do gameplay. Porque vocês sabem, né? A chuva é diferente.